Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e esse é o canal Ótimo Juro, um pouco diferente, né, do normal aqui, mas é porque eu estou, então começando hoje, um vlog de estudos. Vocês me pedem muito no Insta para falar sobre estudos, claro que principalmente do doutorado, mas coloquei lá uma enquete falando sobre esse vlog e falar um pouco sobre um concurso que eu estou prestando e aí vocês disseram que sim para eu fazer um vlog, claro que teve um pessoal que falou para eu focar no doutorado, né, mas foi uma oportunidade que surgiu, é bem de uma hora para outra e aí eu resolvi tentar, então eu estou prestando um concurso para professor substituto e eu acho que vai ser uma boa experiência para mim. É numa área um pouco diferente do que é o meu doutorado, mas como eu nunca tinha prestado um concurso, eu acho que vai ser pelo menos uma boa experiência. Então estamos aqui, né, super focada. Eu fiz um cronograma já que eu dividi com vocês no Insta, ele está até lá nos destaques, né, das histórias de estudos e organizei então esse cronograma já com os dias que eu tenho para cada tema, como eu vou dividir esses estudos e estou aqui então para dividir também com vocês isso. Sem maquiagem, sem nada, porque, né, gente, eu não vou me maquiar para estudar e para ficar aqui o dia inteiro, né, nada a ver, então hoje eu estou bem, Gabriela, real oficial aqui da vida mesmo. Então, assim, hoje particularmente é terça, dia 6, né, ontem segunda-feira foi um dia que rendeu bem mais na minha vida, ontem foi aquele dia, assim, de proveito das 9 da manhã a 1 da manhã, foi muito bom, tanto para essa parte dos estudos do concurso, quanto para algumas coisas que eu tinha que resolver do canal, algumas coisas que eu tinha que fazer do próprio doutorado, responder alguns e-mails, fazer algumas coisas. Então, foi um dia que rendeu muito, muito mesmo. Até gravei vídeo, assim, foi um dia que foi 100%. E, normalmente, quando eu tenho dias que são 100%, o outro dia parece que fica meio ressaca do dia anterior. Então, hoje não está um dia tão bom. O dia está meio nublado, a gente já fica naquela meio vibe da preguiça, sabe? E para piorar tudo, eu ainda acordei com o olho muito, muito inchado, eu não sei qual é o problema que aconteceu, até fiquei meio preocupada de manhã, passei um colírio e tal, mas, assim, estava um pouco dolorido, então eu não sei se pode ser um terçoma, conjuntivite, alguma coisa que apareceu do nada, no pior momento possível, é claro, né, gente? Então, estou meio lerda hoje, fiz quase nada, assim, fiquei até agora meio borgando, não gosto disso, me sinto meio ameba quando essas coisas acontecem. Mas, agora são duas e meia, e aí já separei tudo para começar a estudar e comecei o vlog, e aí vou mostrando para vocês, então, conforme for andando. Não vou me filmar aqui escrevendo, eu acho que isso não tem nada a ver, eu não gosto muito. Então, eu vou voltando e vou comentando como foi até então. Eu tenho para esse concurso seis temas, né, que podem cair para dar aula, né, vai ser sorteado um, então eu vou preparar seis aulas até lá, e 24 horas antes eu ensaio e me dedico a dar uma pulida nessa aula que for a escolhida. E aí, o que acontece? Ontem, eu comecei organizando os textos que estão na bibliografia e os temas. Então, eu separei os textos que eu acho que tem a ver, mais a ver com cada tema, né, então seis temas, dei uma distribuída nos textos, e procurei todos esses textos. Eu tenho aqui nove livros, na verdade, né, estou falando textos, mas são nove livros. É um concurso para gestão de bibliotecas públicas, então cai bastante coisa sobre administração e tal. Então, eu encontrei, são livros bem clássicos de ADM, eu encontrei todos eles sem muitos problemas, e aí ontem fiz essa divisão e hoje eu separei um dia para dar uma lida geral nesses textos. Vou dar uma passada de olho, ver como é que é, sentir cada um deles, e a partir de amanhã eu começo, então, em definitivo com os temas, né, a preparar essas aulas. Então, hoje vai ser mais assim, conhecer esses textos, conhecer essa área que para mim não é tão familiar assim, e aí vou comentando com vocês, conforme for andando o dia, como que está sendo esse rendimento. Bom, eu acho que é isso, bem simples mesmo, né, gente? Nunca fiz vlog de estudos, não sei se vou conseguir transmitir bem os meus métodos de estudo, a minha organização, mas espero que sim. Apesar de ser para concurso, eu acho que talvez eu possa ajudar também o pessoal que gosta dos meus conteúdos de pós, porque eu sigo mais ou menos a mesma linha, mesmo que seja para um concurso, é mais ou menos a mesma linha que eu sigo para estudar no doutorado, para a minha tese também. Que é isso, né, conhecer primeiro e depois ir afinando e ir aparando as arestas aí de tudo. Então é isso, gente, vou começar e aí mais para frente eu volto para dizer como é que foi até então. Até lá! Oi, pessoal! Bom, agora são seis e meia quase e, gente, que dia péssimo, não rendeu quase nada no geral, assim, nos meus estudos, eu acabei mapeando só um dos livros que estão na bibliografia do concurso. Fiz algumas anotações sobre os capítulos que eu acho mais interessantes, mas, no geral, rendi muito pouco. Parei no meio da tarde para colocar um vídeo do Ultiminho no ar para vocês, aí acabei fazendo outras coisas, parei para tomar café, fiquei zanzano. Então, assim, sem vontade nenhuma. Aí eu acho que, como eu disse para vocês, tudo que eu rendi ontem, hoje eu fiquei, assim, muito mole. E aí ontem parecia que tudo era super, sabe, legal, assim, que eu estava muito empolgada e hoje eu sinto que, tipo, nada disso serve para nada, que eu não quero fazer nada. E aí eu acabei ficando meio chateada porque não tive o rendimento que eu esperava. Eu também aproveitei hoje e entrei nessa disciplina que eu estou prestando para a professora substituta, dei uma olhada se na grade curricular dela, no site, tem mimenta, não tinha. E aí procurei disciplinas parecidas em outros sites, de outras faculdades, de outros cursos de bíblio, para dar uma olhadinha nas ementas e ver, assim, conteúdos e outras bibliografias também para ter uma ideia. E aí agora eu parei. Ih, Filipe está aqui fora já me esperando, eu estou largando ele lá para gravar o vídeo. Porque eu vou no parque fazer uma caminhadinha, dar uma mexida, ver sol um pouco, porque já são seis e meia, mas está no horário de verão, né? Então eu vou mexer o corpo um pouco para ver se eu volto um pouco mais inspirada e ainda estudo à noite. Gente, é isso. Até mais tarde. Oi, pessoal. Agora já são dez e meia da noite. Essa luz está meio bizarra, mas é a única que estou tendo nesse momento. E eu estou finalizando agora algumas coisas que me propus a fazer. Mas para esse primeiro dia foi bem ruim, gente. Nossa, não rendi quase nada. Achei bem mais ou menos mesmo o meu dia de estudos. Fiquei até meio chateada, mas consegui passar por cinco textos, cinco livros, né? Que estão na bibliografia do concurso e separei os capítulos que eu acho que talvez possam ser mais importantes. Foi o que eu consegui fazer. Estão faltando três livros que eu ainda não encontrei. Então, agora que são dez e meia que eu falei, até o fim do dia hoje, eu vou tentar encontrar esses três livros e para dar uma compensada no meu rendimento, que eu achei que foi bem baixo hoje e acho que eu já não tenho mais concentração para nada, eu vou aproveitar para responder alguns comentários aqui do canal, que faz um tempinho que eu não respondo, e responder alguns e-mails de vocês também que eu recebi sobre coisas do canal e vou voltar para a leitura de sangue de tinta. É o que eu vou fazer mais hoje e depois eu vou dormir mesmo, porque, ai gente, chega desse dia com esse péssimo rendimento. Então, basicamente, o dia foi esse. Pelo menos eu consegui no parque fazer uma caminhadinha, né? Algumas outras coisas do dia renderam. E estou tentando fazer exercícios físicos todos os dias, pelo menos um pouco para se mexer e sair um pouco de casa também, porque home office não é fácil, né, gente? Quem trabalha em casa sabe que é muito difícil você ficar enclausurado. Então, estou tentando dar uma equilibrada nisso também. Bom, gente, é isso e volto a gravar então amanhã. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Então, hoje é quarta, dia sete. Agora são quase duas da tarde. E hoje eu fiz um esquema um pouco diferente. Eu e o Felipe fomos ao parque de manhã. Eu prefiro fazer exercícios físicos de manhã, particularmente, mas o Felipe não gosta muito. Então, tem dia que a gente vai de manhã, tem dia que a gente vai à tarde. Hoje deu mais certo ir de manhã. Então, nós já fomos, aí já voltei, já almocei, já tomei banho, já toquei molhado, meio molhado ainda. Mas, para mim, melhor. E aí, hoje está um dia um pouco conturbado aqui, porque estão trocando os armários da cozinha, então está muito barulho. Eu até aproveitei esse horário meio de almoço do pessoal que está trabalhando aqui para gravar, porque está uma barulheira insuportável. E aí, hoje eu vou começar com os temas, né, a preparação das aulas de cada tema. Só que o dia está tão conturbado que às quatro e meia eu tenho uma consulta médica. Então, eu vou tentar render o máximo possível essas duas horas que eu tenho aqui para estudar. Vou começar a preparar essa aula. E às quartas-feiras eu costumo jantar com o Felipe à noite. A gente tem o hábito de sempre sair nós dois, às quartas, para jantar. Então, vamos ver se eu consigo manter tudo isso hoje e ainda render. Eu não gosto de abrir mão desse tipo de coisa, porque isso me deixa mais ansiosa ainda. Por exemplo, se eu resolvo não sair para jantar e ficar para estudar, eu vou me cobrar mais e talvez eu não renda tanto. Então, é pior. Eu acho que esses momentos de relaxamento são muito importantes também. Na semana que vem tem carnaval e tem que render. Eu não sou muito adipular carnaval. É mais, assim, alguma coisa que tiver no fim de semana aqui em Ribeirão, porque Ribeirão também não é uma cidade muito de carnaval. Então, eu estou me preparando o máximo possível para aproveitar o que tiver de carnaval no fim de semana e também, assim, né, aproveitar. Porque eu não sou das pessoas, assim, o mais carnavalescas da vida, né? Mas, como eu disse, assim, para equilibrar mesmo os estudos e alguns momentos de descontração. Vamos ver, então. Eu tenho hoje e amanhã para preparar o tema 1. E aí, um pouquinho antes de eu ir para a minha consulta, eu volto e conto para vocês como foi o rendimento. Oi, pessoal! Então, para finalizar o dia de hoje, são sete e meia agora e eu voltei e fiz mais ou menos uns 40 minutos da minha consulta médica. Demorou bastante. Ela costuma atrasar normalmente, eu já sabia. Então, já fui preparada. E, na verdade, hoje foi um dia que rendeu bem mais ou menos, porque como eu comentei com vocês no começo do dia, a minha cozinha estava em reformas aqui em casa, então teve muito barulho. Mas, ainda assim, eu consegui separar algumas teorias que eu quero explicar no meu tema 1 aqui, né, da prova. Então, eu fiz um índice de algumas teorias que eu acho que são importantes, que eu tenho que explicar. Comecei em PowerPoint dessa aula, então já montei o PowerPoint, assim, algumas coisas e separei essas fichinhas aqui, que eu gosto bastante. Elas são pautadas, acho que dá para ver, né? Aí. E eu vou, então, fazer um resumo pessoal para mim, que talvez eu até leve para a aula, se eu sentir que eu tenho necessidade dele. Então, vou fazer um resumo aqui um pouco mais abrangente do que os slides para me dar um suporte, caso eu acho que seja necessário. Então, já trouxe as fichinhas. Eu não tinha dessas, eu fui buscar com o Felipe. Então, trouxe as fichinhas, separei algumas coisas que eu gostaria de explicar e comecei os slides. Foi relativamente bom. Amanhã eu já estou com um bom índice da aula pronto, e é só levar isso para o slide e continuar preparando. E aí, depois, é dar uma ensaiadinha no fim do dia. Hoje ainda, eu comentei com vocês que eu queria sair para jantar com o Felipe, a gente vai sair para jantar, e eu ainda vou editar esse vídeo aqui, porque eu decidi colocar os vlogs de estudos mais ou menos de dois em dois dias. Então, eu vou terminar ele agora, ainda vou editar antes de sair, deixar ele todo prontinho, para ele ir ao ar amanhã. E amanhã, além do tema 1, de finalizar o tema 1, eu também separei a tarde para gravar vídeos para o canal. Faz algum tempo que eu não gravo, então eu tenho mais ou menos seis vídeos para gravar amanhã, durante a tarde. Talvez seja um dia bem corrido, eu vou tentar acordar o mais cedo possível, já começar de manhã, e ver se eu rendo bastante, para ir até mais à noite, e terminar tanto todo o tema 1, finalizar, porque eu tenho mais amanhã, separei dois dias para cada tema, quanto as gravações. E amanhã, eu tinha esquecido completamente, tem um show aqui em Ribeirão que eu já tinha comprado, e ele é um pouquinho mais tarde, mais para o fim da noite, mas já está comprado, então eu vou também, né? A pessoa que quer prestar concurso, mesmo para sair de casa, eu mesma. Mas enfim, gente, eu estou levando bem de leve, porque é o meu primeiro concurso, eu sei que está bem distante do meu tema de pesquisa, então para mim está sendo uma experiência, eu não quero me cobrar muito, e também não quero, assim, ficar maluca, né? Então estou curtindo todas as etapas, tanto do estudo, quanto da programação. E é isso, então. Vejo vocês no meu próximo vlog, espero que vocês estejam gostando. vão comentando aqui dicas, e se vocês acham que está legal nesse formato, ou que eu poderia melhorar. A princípio, eu ia falar só sobre os meus estudos, mas eu acho que é legal ir comentando também como que eu estou conciliando com as outras coisas da vida, né? Porque aí ajuda também quem está estudando pré-doutorado, mestrado, concurso, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, de conciliar com outras atividades. Então é isso, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, e eu vejo vocês no próximo vlog. Muito obrigada, tchau, tchau.